Gente, mas assim, dessa lista aqui, vocês acham que alguém vai... A Yasmin. A Yasmin tá tipo 99,9%. Mas o problema é que o ano passado também falou que ela viu, né? Exatamente. O problema da Yasmin é que ela tá muito fanfiqueira. A Yasmin tá muito fanfiqueira, porque assim, ela faz um negócio ali que vai entrar e que não vai. Aí faz um suspense na internet. Então assim, a gente nunca sabe. O ano passado, por exemplo, ela bombou nas redes sociais por conta da lista, né? Que ela saiu, foi a primeira. E eu, inclusive, torci muito pra ela entrar. Eu também. Mas não deu certo. E agora ela também foi a primeira na lista. E espero que entre. Gosto muito da Yasmin, acho que ela vai dar bastante entretenimento aí. E agora que ela tá com esses negócios, né? Falando dos ETs e falando que a gente precisa... Ela tá falando de ET? Ela tá. Ela acredita. Ela acredita muito, né? Em OVNIs e que a gente vai ser raptado e que eles vão... Eu não quero ser raptada, não. Tem que tirar o copo dela, né? Não, mas ó, eu vou te falar que eu acredito nisso também. A nossa taróloga vai falar melhor, né? Sobre isso. Quando a gente começar a falar sobre a Yasmin e Brunella, você fala também um pouco dessa... Eu tô só zoando. Mas assim, ela tá bem forte. Como você falou, desde a última edição. A Ana vai falar melhor do que a gente. Você acha que se ela entrar, ela vai ser uma das primeiras eliminadas ou ela vai render o jogo? Não, acho que ela vai render pelo menos até a metade do jogo. Porque o signo dela é gêmeos, né? Pois ela vai ser raptada, né? Signo de gêmeos, ele dá muito no jogo. Porque, querendo ou não, tem o lado fofo e tem o lado mais transtornado do signo de gêmeos. Então, eu acredito que seria muito entretenimento, sim. Até pela falar das coisas de místicas. Querendo ou não, sempre tem alguém ali que gosta, torce e quer que ela vença na Big Brother. Ah, e ela vai arravar, né, gente? Porque olha essa mulher aqui. Todo mundo vai querer pegar, com certeza. Todo mundo vai ver que a maquiagem é tudo na vida. Vai querer pegar. Se eu falo isso aqui, eu sou... É, você ia cancelar. Eu não posso falar. Não querendo sexualizar ninguém. Mas, gente, imagina essa mulher de biquíni na piscina. Pelo amor de Deus. Meu Deus, maravilhosa. Eu quero ver se esse cabelo é esse óleo mesmo que ela... Exatamente. É, esse óleo natural na hora que entrar na piscina, tá? Ou se ela vai ser inteligente igual a Jade Picon. É isso que eu ia falar. De pintar o cabelo pra não dar, né? É, corta a chave. Problema, exatamente. Ou ela nem vai entrar na piscina. Ela vai pro biquíni ficar desfilando ali em volta. Sim, mãe. Só pôr o pezinho na água e sentar. Essa onda do cabelo dela aí tá demais pra uma que vai ficar 24 horas sendo vigiada. Pois bem, próxima. MC Bin Laden, gente. Eu acho que ele seria legal dentro da casa. Eu acho que ele ia animar. Qual que é a música dele famosa? Ai, já nem lembro mais. Porque ele já nem tá cantando mais. MC Bin Laden. Tá tranquilo. É, tá tranquilo. Essa mistura foi essa. É que ele era gordinho. Gordão, né? Agora ele está... É, não vou falar isso. Agora ele tá... Não economiza o bacon, não. Agora ele fez uma harmonização facial. Tá no shapezinho. Não economiza o bacon, não. Ó, mas tem também uma outra lista que circulou que tem outros nomes. Que dizem que é certeza. Alguns continuam, mas teve uma grande mudança aqui, que seria Rodriguinho, do Bondi do Tigrão. MC Bin Laden. Um atleta que eu não sei quem que é, né? Que é o novo PA dessa edição, que é o Vinícius Rodrigues. É o novo PA da edição. Vanessa Camargo. Ah, verdade. Não falamos da Vanessa Camargo. Vanessa Lopes e Yasmin Brunet. E isso que o Boninho divulgou lá umas dicas e tinha uma cantora. Gente, verdade. Ou vai ser a Simária ou vai ser Vanessa Camargo. Por que você acha que ela vai entrar? A Vanessa Camargo. Porque ela tá muito na cara. Eu acho que tá muito na cara. Você acha também? Exatamente. Saiu aqui numa lista. Ó, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet. Tem outro mocinho também. Eu acho bem a cara dela, viu? Eu também. Ó, Vanessa Lopes fez check-in dia 4 de janeiro. Então, teve uma dica do Boninho, não teve? De TikToker? Teve. E a Vanessa Lopes, ela tem meio que cara de BBB. Sim, de Big Brother, sim. Eu acho que ela tem cara de Big Brother, mas ela é muito famosinha no Tik Tok. Então, tem bastante fã.